Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sintra Catalista E eu sou Márcio Alianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo No vídeo de hoje, nós vamos mostrar nosso próximo destino Depois da Aparecida É, querida, se você assistiu pelo vídeo, deixa o like Se inscreve no canal, ative o cidadão e notificações E depois compartilha com todo mundo E vamos para o vídeo Divulgadores, depois de dois dias aqui em Aparecida Estamos indo para o nosso próximo destino E é isso aí O Rio de Janeiro continua lindo E a gente está assim, porque aqui Em Aparecida é super quente A gente não sabia disso, mas é quente pra caramba, né? Muito, gente, e eu não soube suagem Tu não vai agora, o sol está descendo Nas minhas postas Hoje já está tudo pronto Mudamos aqui de visual Estamos aqui porque a gente não sabia que a Aparecida era tão quente Gente, e a gente acabou de tomar banho e está completamente suado É incrível o quanto aqui é quente Eu que não sou, o sol está descendo nas minhas costas E olha, tudo que passa no protetor, passando hidratante E o rosto molhado, a olhinha é babada A gente não sabia que era tão quente, né? Então agora vamos lá Muito quente, vamos embora O Rio que é longe, né? A rodoviária daqui Com certeza A gente vai pegar o Uber E ainda pega o metrô da baldeação Pra chegar lá Ah, fermado, tem muito tempo Vamos seguir embora Que a gente vai perder o horário do ônibus Vai perder, olha, gente Aqui é a rodoviária, ó Olha os ônibus passando, ó Ali onde está o pessoal É a rodoviária Para de esmascarar Gente, meu Deus Vocês iam ficar com pena da gente Quer bem usar a rodoviária? Divo Gamores Saindo do dia parecido A rodoviária é movimentadíssima Aqui é o ônibus direto Impressionados, né? Uma cidade com 32 mil habitantes Movimentada, cheia de prédio O comércio bomba, né? A rodoviária é bomba Muita, muita gente mesmo aqui Muito turista Muita gente mesmo Gente saindo, gente chegando Olha, a cidade é bombástica Quente, caliente Venho pra cá trazendo roupas leves Porque é muito quente E aqui o nosso projeto Passauca Foi super bem recebido Obrigado aos turistas Obrigado ao pessoal da Aparecida Que comprou o nosso Passauca Que nos receberam super bem Cidade acolhedora Segura, né? Com certeza Andamos pelas ruas A gente viu o pessoal Com cela na mão Sentado, mexendo no celular A gente não viu acesso suspeita Nenhuma E é muito turista Muito lotado Cheio de hotel Cheio de tudo Muito, muito legal A Basílica Sem falar a Basílica Que é encantadora Linda, vocês viram aí A imensidão que é Esse santuário Então se você tiver a oportunidade De vir Venha Que vocês vão gostar Como eles sempre falam Dependentação da religião Venha do coração aberto Que você vai ensinar E cantar Com a grandiosidade Que é essa Basílica E um lugar de fé Um lugar de agradecimento Um lugar onde você se sente bem Acolhido A energia é boa, né? A energia é maravilhosa E o nosso projeto Paçoca Aqui em Aparecida A galera nos recebeu super bem, né? Com certeza Então nosso muito obrigado Ao pessoal de Aparecida A uns turistas E se você quiser contribuir Com o nosso projeto Paçoca É bem fácil, tá gente? Você pode estar contribuindo Com o nosso projeto Paçoca Que é 2 reais a Paçoca Você pode estar fazendo o Pix Enquanto você quiser O Pix tá aqui na tela Isso E quando a gente Ou a gente se encontra pessoalmente Ou então a gente pode estar doando Para as crianças Que querem vir pelas ruas É, hoje mesmo a gente do As Paçoca E também tem O Seja Membro Que você pode clicar aqui embaixo E se tornar membro do nosso canal Para estar apoiando o nosso trabalho Com certeza Então apoia o nosso trabalho Que cada vez mais A gente vai estar trazendo mais conteúdos Incríveis para todos vocês Eita, agora é rumo ao Rio, né? Realizar o teu sonho De conhecer o Rio de Janeiro Com certeza Nossa Senhora nos guiar até lá Deve tudo certo E vai dar É, o ônibus já está aqui, ó Tchau É Guanabara Pega o Guanabara e vem, né? Pega o Guanabara e vem Vamos embora Vamos pro Rio agora Nossas conchetinhas Como disse Me dê sua conchete aí Para eu guardar Já está guardado Ele viu o pesado por set Que é nada disso, sabe? O ônibus de primeiro andar, né? É Ele agora perdeu o medo Só quer andar em cima Mas ele, pelo mapa Não parecia que era Primeiro andar Ah, e uma informação, tá? Esse ônibus daquele dia Aparecida Ele não vai diretamente Para o Rio, não, né? Não Ele passou as seis horas Daqui até lá Porque ele vai passar Por Cachoeira Por Lorena Nós paramos cinco cidades É, ele falou que vai É um arrudeiro Ainda tem parada Para lancha Ele disse Vai umas seis horas Ou mais de viagem, né? É, vai, vai Falou que a gente vai conhecer Outras cidades diferentes Pra esse lado de cá Não se vai Porque eu tô ansioso Pra chegar no Rio, né? O programa Está acontecendo Um contratempo aqui A gente vai avisar pra vocês Porque quando vocês estiverem Por aqui Foram comprar passagem Também pode passar por isso Pois é O rapaz já tinha falado Pra gente que atrasava, não foi? Com certeza Calma Mas a gente não sabia o motivo Antes era pra sair seis horas Calma Respira Transpira Inspira Que nada vai atrapalhar Era pra sair seis horas Já são seis e vinte e cinco E tá dizendo Que tá esperando o pessoal Vindo de outras cidades Que só vão chegar de sete horas Essa é a novidade Que pelo menos lá Onde a gente mora Se você atrasar Quem fica é você Atrasou, querido Quem fica é você Não sei se perde a passagem Ah, não sei o que vai acontecer Problema teu Se atrasou Chegou na hora Olha Saiu Isso é que é o certo Aí a gente fica aqui Pode esperar Se você estiver comprando A passagem Pois é Até que você espera Mas o que Todo mundo já dentro do ônibus Com as malas Todas embarcadas Esperar uma hora Pra o pessoal vender Aí também a falha da empresa Porque lá a gente não espera não Pois é Vamos melhorar Pois é Então Pelo amor de Deus Nada que vai atrapalhar Beleza Beleza Amor, isso foi babado, não foi? A gente atrasou, ficou esperando lá o povo chegar uma hora, não foi? Era pra sair de seis, saiu de sete. De sete horas, uma hora, é babado, viu? Aí agora a gente parou aqui em resenha pra fazer, pra jantar, lanchar. Aí ele disse 20 minutos, ele falou que era meia hora, agora é 20. 20 minutos, não, agora vai esperar a gente jantar. Mentira, ele vai esperar nada, se vai não vem, deixa a gente aqui. Pois é, a gente passou o fim de uma hora, se encontra a gente, a gente perdeu a passagem, não é? Pois é, vamos embora que a gente só tem 20 minutos, a gente vai no banheiro que eu quero vijar. A gente tá aqui pessoal, na rodoviária de resenha, e olha o tanto de ônibus que tem, é babado. Resenha já é Rio de Janeiro, tá pessoal, a gente tá no estado do Rio. Pra quem não sabe, pronto, já vai pra saber. Na parada do ano tem banheiro, aí tem uma parte, tipo um supermercado, e tem um restaurante. Vou só olhar o que tem por aqui, pra mostrar pra vocês. O Salud Series daqui é esse, R$99, esse carro eu tenho um grano, tem bastante coisa, você comer o que você quiser. Olha, divulgo, n bind. Éячinho? O cagão tinha ido no bairro do carro já? Não, serviço serviço, já é tudo. R$ 9,99 cada 100 gramas. Aqui é no peso, R$ 9,99 cada 100 gramas. A tela de sua gato? Aqui. Você vai saber quanto é. E agora, já estamos no estado do Rio, realizamos o teu sonho, deixa ele vir para o Rio. É o estado do Rio, não é Rio de Janeiro. Os preços... Quem nasce no Rio de Janeiro é o quê? No estado do Rio é Fluminense, na cidade do Rio é Carioca. É, está estudado, viu? Eu só quero dizer. Não sei, tu contava um pão de R$ 2,00 a gente com bem. Ah, pô, ele vai comer não? Coca-Cola é 15. Compre um negócio e bebe água no anjo, que é de graça. É 20, não vem não, porque é, tem que olhar. Olha, esse vai ser o lanche. Um negócio que só tem farelo, um biscoito recheado e uma coca. Só tem farelo, olha aí. E ainda derrubou o outro. Gente, R$ 8,90, R$ 8,50. E quanto? Olha, R$ 4,90. Os picolhos, olha, nervosos. Estou passados com esse peito, viu? Super movimentado aqui, gente. É barrabado. Estou dando segurança para entrar e para sair, olha. Correcimento vai secado, hein? A rodoviária é enorme. E agora, qual é o ônibus da gente que tu nem sabe? É para lá, olha, é para lá. Eu nem fui no banheiro. E agora? E agora já era. Vai, já? Não, eu vi esse ônibus. Vai, ela vai ali. O que te deixaram? Eu sou adiantado. Ele me agravou ontem. É isso? Lógico, né? Agora? Sai de 18 horas. Aham, 19 horas mesmo. Vai, é, também. Vai, a entrada do ônibus tem 19 horas, né? Aham, da manhã. Vamos ver logo, o doce? É caro, não é não? Deu 20 reais esse, 90. Três coisinhas. Deu 30 reais no caso, 20 e 90. Hã? Deu 30 reais, não? 20 e 90. Ah, ok. 8,90. 8,50. Mais barato que esse aqui. 3,50. É, a Coca de 96 de nós, em São Paulo, que a gente está indo, né? É. No Rio, a Coca vai ser mais caro, que a gente já está no Rio. Será que é a parada? É a parada mesmo? É uma rodoviagem, né? Então se movimenta, não se parada, não. Hã? Vamos comprar água no ônibus. Mentira. É de graça. Ninguém bebeu, só, gente. E será que ela está gelada? É um pouquinho frio. É um pouquinho frio. o motorista falou que demorava em seis horas né mas que passou uma hora lá acho que compensou que ele vinha voando né chegou bem antes e a gente já tá na rodoviária do rio realizando seus sonhos realizando seus sonhos estamos no rio ainda tem que ver os restantes das coisas estamos no rio querido você queria vir para o rio de janeiro se já tá aqui tá mais fácil né pois desse foi demorou mas chegou pois é querida já estamos aqui no rio depois é agora a gente vai para onde a gente vai ficar aqui a gente vai ficar na casa da minha irmã que é em nova iguaçu e vamos conhecer esse rio todo né não já passamos um barracão de uma escola vai ser babado mas não passamos nada melhor querido tá lá atrás da verde e rosa só não vai que já morreu o que tá de rosa sabia a roupa já chegou no rio com as coisas dela atrás de tudo tem o verde ó verde e rosa esperar agora o nosso táxi galerinha assim a rodoviária aqui do rio estava lá embaixo agora a gente subiu tem que cantar ó pra lá dá lá vamos lá né conhecer mas quer dizer que o nosso ober não sega olha quando você chega lá embaixo ela parece bem pequena né a gente subiu a gente subiu ela é bem grande né a vários muitos de 6 ó vamos achar pra vocês um pouco tem um monte de gente tem que chegar ali do lado que a gente tava e tem pra cá algumas coisas estão fechadas devido ao horário é que já são quase meia-noite a gente chegou tarde no rio mas chegou depois de uma hora de atraso vergonha agora agora pega o canal ali vem um coisa que eu fiz isso nenhuma situação hora esperando que ridículo não esperando os passageiros tá eu nunca vi isso na vida o motorista não desirada não né o motorista não é automático ele não é ele não ia vir sozinho né agora esperando os passageiros se tu desistiu de o banheiro porque três reais o banheiro só me segurando pra fazer então essa parte aqui de cima ela bem grande tá a gente tá vindo de lá o outro de cheque tem tem mais guichês aqui tem lá na frente é babado não com certeza tem praça de alimentação tem umas lojas vamos explorar vamos lá e tem uma parte que eu acho que a gente tem a seleção que é só pela questão do embarque é pois é essa parte aqui é tipo praça de alimentação e aí ela é bem grande e ainda vai pra lá lá pra frente é rodoviária do rio a gente até banco tem dentro da rodoviária do rio é enorme muito grande e aí tá empolgado que chegou no rio com certeza um velho banheiro não é três reais acho que vai chegar vai deixar pra cagar em nome do açudei o rumo no açudei também tá ganhando também me jonesa e aí eu tenho que ir porque eles são 40 mil custos daqui pra lá né pois é gente a gente tá na rodoviária a gente chegou já faz um tempinho foi babado viu chegou mais rápido né com certeza está sendo babado 11 atrasou uma hora lá não existe isso vamos esperar pelo passageiro aham só aguarda na hora mesmo e agora está esperando o sublimar se pegar a gente sempre o pedido do carro do carro furou é a chegada do rio está sendo babadeira né atraso pneu furado está sendo babadeira é vamos ver o que nos aguarda minha mão está aparecendo já três vezes no vídeo pois é só para aparecer as minhas mãos espero que o rio traga coisas boas pra gente e lugares incríveis pra gente estar gravando pra vocês é que o rio é babadeira né com certeza se lá fora está quente eu não sei porque aqui dentro da rodoviária está um clima agradável né está pronto para aparecer o rio com certeza aqui está a pessoa que já nasceu pronta o rio que me aguarde e ontem a gente foi dormir porque a gente chegou tarde né então hoje a gente vai encerrar o vídeo aí pra vocês a gente já está aqui ó cozinhando é um chefe de cozinha armador está aqui na casa da minha irmã faz assim ó pra eles essa é minha irmã aqui é a casa dela depois vocês vão conhecer mais ela mora em Nova Iguaçu e essa chegada a gente vai ficar dois dias pra editar os vídeos não vai ficar postando nos stories mas se você quiser acompanhar a nossa viagem no Instagram deixa o Instagram aí né com certeza vai deixar aí e as roupas estou lavando roupa a máquina dela não é moderna como a minha mas fazer o que né tá ali batendo demora demais a máquina dela né porque a minha é bem moderna ó é 2029 não é não pois é ela vai tirar gente então olha se você gostou desse vídeo deixa aqui nos comentários né que você gostou a gente chegou no rio e vocês vão acompanhar nossas aventuras por aqui né é tá empolgado para conhecer realizamos o seu sonho de vir no rio também não é querida eu vou me abraçar com Cristo Redentor então ó quem gostou do vídeo deixa like se inscreve no canal tem o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau aonde será o próximo vídeo? no Rio de Janeiro